Fazer o que eu vivo, por isso vi todo em mim Parou pra mim, tão simbilo, por isso quer colar comigo O que eu chego lá em cima, já sei ninguém O que eu fazei foi fome, nunca me ensinei nada Hoje é o superbe, não morre, não dominei o Nordeste Conheci, não te estuvei, dois, três, pica, canseiro do Nordeste Conheci, não sou eu, isso é minha mãe, namora de maçã Uma casa de meio milhão